Olá, meus amores aqui do canal Sassolândia Laços, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Brenda Munir, seja muito bem-vindo. Aproveita e já se inscreve aí no canal. Hoje eu vim mostrar para vocês umas maravilhas da Bia Caetano, da Bia Artes. Vocês sempre veem eu falando dos produtos da Bia, dos apliques da Bia, né? Então eu vim trazer aqui algumas coisas para vocês. Lembrando que nesta segunda-feira, 1º de março, é reposição no site, tá? www.biarteskm.com.br Anota já aí o site, tá bom? Para vocês não perderem nada, eu vou mostrar um pouquinho do que temos e um pouco do que vocês vão encontrar amanhã. Tá? Vou colocar aqui assim, para vocês poderem ver. Deixa eu botar aqui do ladinho, para vocês poderem anotar o site aí. Então vamos começar? Gente, é bastante coisa. Eu vou tirar aqui, vou mostrando devagarzinho. Mas não vou tirar muito do sal com essas coisas não, porque tem um volume muito grande de coisas, senão o vídeo vai ficar enorme. Mas vocês podem conferir também um pouco do meu trabalho lá no Instagram, e a maioria dos meus apliques que eu uso são da Bia, tá? Então vocês vão poder ver lá. Olha essa maravilha aqui, gente. Olha, a gente já começa assim. Olha essa bonequinha. Que coisa mais maravilhosa. Eu já quero fazer um laço, porque eu quero usar esse aplique de qualquer maneira. Gente, não tem como não se apaixonar pelos apliques dela, e vocês vão ver que eu tenho razão. Para quem ainda não conhece o trabalho da Bia, vocês vão conhecer agora. Olha aqui, esses sorvetinhos que lindo. Tem ele aqui de brigadeiro e de morango, com granulado colorido. Parece uma calda escorrendo aqui no colé, gente. Coisa mais linda. Isso aqui é o que a gente chama de confete. Gente, esse confete aqui, ele é de slime. Gente, olha a delicadeza disso aqui. É para colocar na pontinha do laço, nas bases, tá? Ela me mandou aqui esses dois. Fiquei a reposição, porque o meu estava acabando. Então, ó, galinha pintadinha. Ela faz esses três tons aqui, de cores. Mais bonequinhas. As bonequinhas eu tenho que tirar, gente. Para mostrar para vocês, vocês não têm noção, não. Olha isso aqui, que lindo ela com o cachorrinho na mão. Olha, gente. Isso aqui é legal, porque qualquer fita que você tenha, você pode usar. Se você usa fita lisa, se você usa fita estampada, você pode usar no listrado, com bolinha, de slime, tá? Então, você pode usar com qualquer tipo de fita. Com alguns jeans, com a bonequinha casa, com qualquer estampinha, tá? Olha essa aqui também. Ai, essa aqui é maravilhosa. Essa aqui é a nossa cara, né, gente? Olha isso aqui. Que coisa mais fofa, gente. Olha os detalhes, gente. Olha a blusinha estampada, que coisa mais rica. Olha o turbante na cabeça. O brinco. Aparecendo o detalhe do brinco, gente. Olha aqui. Como não amar esse trabalho, gente, tá? É muito perfeito. É rico em detalhes. E, gente, o preço não é um absurdo que vocês estão pensando aí, não, viu? Vocês têm que ir lá no site para vocês conferirem. Porque o preço é preço muito bom. Tenho certeza que em muitos lugares aí no Brasil, vocês não conseguem comprar no preço que ela vende. Olha aqui, olha o tamanho desse laçarote na cabeça da criança, gente. Olha o vestido, gente. Que coisa mais linda. O cupcake na mão. Não tem como. Eu sou realmente fã. Apaixonadíssima por esse trabalho aqui. E eles, com certeza, valorizam o trabalho. Eu escuto muita gente assim. Ai, mas aplica de biscoito a caro, gente. Aplica de biscoito e valoriza o trabalho. Valoriza o laço de uma forma que vocês não imaginam. Olha. Valoriza e valoriza muito, tá? Tem ele no lilás também, esse sorvete de bola. Ó, aqui tem os colinhas. E aqui tem mais uma bonequinha. Deixa eu separar também uma outra boneca. Ah, tá ali. Eu separei pra usar um laço que eu vou fazer. Tá aqui do lado da minha mesa, eu já pego pra vocês. Olha isso, gente. Coisa mais linda. A Bia, gente, ela só vende pelo site, tá? Ela envia pra todo o Brasil. Então, não tem desculpa. Olha aqui, que coisa linda. Essa aqui eu vou usar hoje ainda. Aqui é a reposição que vai ter no site. E ela fez alguns novos, tá? Que eu não tinha. Então, assim, eu não tinha. Olha esse sorvete, gente. Deixa eu ficar chiquinha. Olha que coisa linda. Olha a lindeza. Então, assim, laranjinha, eu não tinha. Hoje a maçã, eu não tinha. Tem alguns aqui que eu não tinha. Uva verde. Olha, gente, até uva verde tem. Uva verde. Esse aqui. Olha esse de melancia. Que coisa maravilhosa. Tá? Tem tudo aqui. Deixa eu ver. Ah, bananinha, reposição. Tem uvinha normal. Gente, esse de melancia com rosa aqui. Tá um espetáculo, né? Ó, esse aqui é a bananinha. Bananinha eu uso bastante também. Ó. Tá morango, cereja. Tem todas as frutinhas aqui, gente. Esse foi reposição. Deixa eu mostrar. Tudo isso. A maioria vai ter amanhã no site, tá, gente? Deixa eu mostrar aqui. Tanta coisa linda que eu nem sei por onde eu começo. Olha essa. Olha lá, sarote. Meu cabelo, gente. É coisa mais linda. Olha, com a flor rosa. Com a florzinha no branco. Olha, gente, isso. Pelo amor de Deus. Como que a gente não ama? Muita gente também tem dúvidas de como eu conservo meus biscoitos. E eu recebo às vezes esse comentário. Gente, eu não tiro do saco, tá? Eu sempre deixo assim. Se eu for usar aqui, ó. Tá lacradinho e tal. Se eu for usar uma bonequinha aqui desse saco. Eu vou só cortar aqui a pontinha. Tiro a boneca que eu vou usar. O aplique que eu vou usar. Fecho novamente. E guardo, tá? Eu guardo em gaveteiro. Sempre nos saquinhos. Sempre. Eu não tiro do saco. Pra evitar que pegue poeira. Pra evitar que suje. Então, é assim que eu conservo os meus apliques, tá? E eles ficam super bonitos sempre. Tem muita coisa ali, mas eu quero mostrar essas frutinhas pra vocês. Essas frutas, eu usei nos parzinhos que eu até trouxe aqui pro canal e eles fizeram o maior sucesso. Olha aqui. Eles do tamanho, pra fazer parzinho, tá gente? Deixa eu pegar aqui uma régua pra você, pra medir mais ou menos, ó. Aproximadamente aí dois centímetros, tá? Deixa eu ver isso. É, uns dois centímetros aqui aproximadamente. Ó, aqui tem a laranjinha. A maçã verde, olha que lindo. O coco. E funciona muito bem pra parzinho, tá? Muito bem. Todos os que eu fiz, eu vendi. E aí eu tenho que comer, as mamães enlouquecem. Olha, de morango. Deixa eu ir colocando pra cá. Tem mais frutinhas, peraí. Tem o abacaxi. Peraí, gente. Tem mais aqui. Eu tô catando aqui pra mostrar pra vocês. Aguenta aí, galera. A melancia, olha que linda. A bananinha. Deixa eu ir pondo pra cá. Agora acabou. A maçãzinha vermelha e a cerejinha. Gente, esse de cerejinha vende horrores, tá? Todos vendem, mas é porque eu fiz um laço com uma cerejinha e uma fita das fitas, que eu uso muito, que é uma de frutinha vermelha. Nossa, gente. Combinação perfeita. Olha, tem esse limão metade aqui também. A paleta de colorir. Olha que graça essa paleta. Isso aqui também, gente, combina com fitas coloridas, com fitas de slime, com fitas de volta às aulas, tá? Deixa eu mostrar mais. Gente, é tanta coisa linda que eu não sei nem por onde eu começo. Olha essa calda de sereia. Essa é pra arco, tá, gente? Pra usar na tiara. Ela é bem grande, ó. Deixa eu medir aqui mais ou menos. Da pontinha do rabo até aqui embaixo, ela tem mais ou menos 8 centímetros, tá? Então, ela é pra arco. Olha que lindo. Tem a palhacinha. A palhacinha também tá super em alta. Tem uma circo, circo rosa. Tem essa moreninha e tem a branquinha também, ó. O que mais temos aqui? Esses aqui, ó. A calda de sereia pequena. Esse serve tanto pra hair clips, gente. Hair clips com biscuit. É outra coisa que vende igual água. Tô dando altas dicas aqui pra vocês. Então, entregando ouro aqui pra vocês. Vende muito. Tanto com essas frutinhas aqui pequenininhas, ó. Tá? Essas frutinhas de carinha. Quanto esses aqui pequenininhos. Gente, vende, 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 vende muito. Esses sorvetinhos aqui também, tá? Então, um clipsezinho. Você não precisa fazer o kit de hair clips com três. Vocês podem fazer o parzinho. Então, pode ser um com o sorvetinho, por exemplo. E o outro, um lacinho colorido, tá? Vende bastante. Esses confetes aqui também servem também pra gente fazer os hair clips. Os kits de hair clips, tá? Olha aí. Tô dando altas dicas pra vocês, hein? Deixa eu mostrar aqui mais. Olha esse sorvetão. Vocês já devem ter visto lá no meu Instagram. Quem já me segue. Que tinha esse sorvete aqui no lilás. Ela fez agora no azul. Olha que maravilhoso. Tá? É pra tiara. Gente, isso aqui é outra coisa que vende muito. Quando eu coloco e faço a tiara com esse sorvetão. E faço aquela tiara de pompom. Toda de pompomzinho. E aplico esse biscuit. Esse aplique aqui. Gente, vende. Todos que faz, vende. Não fica nada. Nada, 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 tá? Balão, ó. Balão da Minnie. Balão aqui de unicórnio. Da Minnie Rosa também. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Vou pegar um desses aqui. Olha, gente. A baby pijaminha espirulito. Que coisinha. Eu não aguento, não. Eu não aguento essas lindezas. Gente, vocês estão vendo que os apliques são perfeitos? Tudo com o olhinho resinado. Todas, todas as bonequinhas têm o olho resinado, gente. Todas. Olha que linda essa também. Tem mais bonecas grandes aqui. Estou deixando melhor pro final. Peraí que eu já vou mostrar pra vocês. Estou pegando aqui. Olha aqui, essas. Segurando o marshmallow. Que coisa mais linda. Essa aqui com o ursinho também, ó. Peraí que tem mais aqui. Ó. Uma mais moreninha, outra mais branquinha. Peraí, galera. Esses confestes aqui, ó. O saquinho vem assim, sortido. Esse aqui eu uso muito. Vocês já devem ter visto meus laços. Já fiz um arco. Uma chiara toda forrada. Só com esses apliquezinhos aqui. Eu coloquei a sereia de arco também. Que também é da Bia, tá? Já coloquei em ponta de lacinho na base. Então, assim. Esse aplique é muito versátil. Esse confestes. Ele vem assim, todo misturadinho. Então, ó. Vem rabinho de sereia. Vem conchinha. Vem estrelinha, tá? Ele é bem, bem versátil mesmo. Eu uso muito. Deu pra perceber, né? A quantidade. Que eu uso bastante, tá, gente? Esses apliques de fundo do mar. Olha essa aqui. Baby Pijaminha Girassol. Olha que lindo. Lindo, lindo, lindo. Bailarinas, ó. Ai, gente. Olha essa bailarina. Que coisa maravilhosa. Olha. Olha o detalhe da perninha. Olha aqui, ó. Olha a roupa com lacinho, gente. Combinando com o da cabeça. Lindo, 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 gente. Aqui são as bonequinhas tie-dye. Gente, muitas vezes me perguntam. Ai, mas eu não tenho fita tie-dye. Gente, vocês não precisam usar só com fita tie-dye. As bonecas tie-dye, tá? As bonequinhas tie-dye. Vocês podem usar com fita colorida. Qualquer tipo de cor que vocês tenham. Fita lisa. Fita jeans. Tá? Uma estampa de listra. Então, assim. Uma estampa poá. Uma estampa neon. Uma fita neon. Então, assim. É muito versátil também. O fato dela ser colorida, tá? Já faz com que ela combine com fitas murcha coloridas também. Então, é só fazer o laço e aplicar. Vamos lá que tem mais lindezas aqui. Ai, tá acabando, gente. Olha essa aqui. Blogueira com chiclete, gente. Olha que lindo. Olha o laçarote. Olha o chiclete. O chiclete é até glitter, gente. O chiclete aqui. Tá? Olha a roupinha jeans. Detalhe da mãozinha fazendo coração. Não tem como... Essa não sou eu, né, gente? Eu vivo colocando coração. Olha aqui. Olha. Que coisa mais linda. Não tem como. As fadas. Olha que fadas maravilhosas. Gente, já estou apaixonada por essas fadas. Olha. Isso aqui é Shinkerbell. Olha que lindo, gente. Olha a riqueza de detalhes, gente. A roupinha toda com brilho também. Ela arrasa muito. E aqui, o que as mamães estão aí loucas atrás, porque as filhas querem, as laceiras estão atrás, porque todo mundo quer, as meninas querem, as filhas querem, as clientes querem. Vamos lá. O aplique da Maria Cláudia JP. Tá aqui. E esse aqui é da Luluca. Tá? Que são as blogueiras que estão fazendo aí sucesso no YouTube. As meninas que tem canal aí no YouTube sabem. As crianças sabem. Elas são apaixonadas tanto pela Luluca quanto pela Maria Clara, da Maria Cláudia JP. Então, vai ter postagem amanhã, segunda-feira, primeiro de março, tá? E vai ter reposição delas sim. Gente, vou dar uma dica pra vocês e fica aqui entre nós, tá? O site dela abre e acaba em cinco minutos. É muito rápido. Então, fiquem ligadas. A partir da meia-noite de hoje, já pode começar a atualizar o site, porque meia-noite já abre. Meia-noite já é primeiro de março, né? Já virou o dia. Então, acaba rápido, gente. Vocês fiquem de olho, porque o negócio é frenético. Primeiro, pela qualidade dos apliques, que não tem comparação. Nunca vi nada igual, tá? E olha que eu já trabalho com laços há sete anos e realmente é maravilhoso. Segundo, porque vocês estão vendo a beleza dos apliques, né, gente? Não preciso falar. É incontestável. São lindos. Terceiro, o preço. É incomparável. Vocês não vão encontrar nada igual. Pode ter certeza disso, tá? Então, a partir de meia-noite já fica ligadinho. Coloca o despertador pra tocar. www.biartskm.com.br Digam que viram aqui no meu canal. Espero que vocês tenham ficado loucas, assim como eu tô, com essas coisas lindas, lindas, lindas. Gente, a Bia arrasa mesmo. É minha fornecedora, assim. Não troco, não largo, não vendo, não alugo. Só empresto um pouquinho pra vocês, tá bom? Um beijo. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.